Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Landon com vocês Obrigado por estarem aqui no canal, obrigado a pessoa joinha, compartilhar, inscrever-se no canal Divulgar nas suas redes sociais Espero que todos estejam muito bem Quero mostrar pra vocês um carro que me pediram bastante, me falaram que vocês gostaram desses carros Então vamos ver se é verdade Esse aqui já é um 2014 com bem poucas milhas, somente 33 mil milhas, tá bom? É um Chevy Cruze O carro tá em cima, a única coisa que eu anotei nele O ar-condicionado não tá funcionando, tá legal? Então deixa eu falar as especificações pra vocês Esse aqui, esse carro faz 22 milhas na cidade por galão Pode usar gasolina regular É o LS, 4 portas, sedã, 1.8 litros, 4 cilindros 2014, 4 portas, 6 velocidades Esse carro, 4 cilindros, ele vende em anúncio Agora mesmo tá vendendo pra uma média de uns 11, 11,500 Faz 35 milhas na rodovia por galão Que é muito bom 35 na rodovia, tá bom Esse carro aqui no leilão, ele vai vender Meu aplicativo tá falando 10 mil dólares, tá legal? Vai vender lá dentro 10 mil, porque pode ser um 2014 com 32 mil milhas 10 mil, 10 mil e pouco, talvez até 10.200 Mas o problema é o ar-condicionado A pessoa notou que não tem ar-condicionado, não vai pagar isso Vai pagar uma média de uns 1.200 dólares a menos Porque tem que arrumar E não é correia, não é nada Não é falta de gás É o compressor mesmo, tá legal? E o que mais? Então agora o cara que não notar Vai pagar 10 pau Tá legal? E depois vai ter que comprar Vai ter que fazer um mecânico Arrumar isso daí Vai custar uma média de 1.200 dólares, tá legal? É automático 16 válvulas Vem em várias cores 138 cavalos de força Quanto que ele vale novo em concessionária Eu acho que vi aqui que vale 22 Não, vale 18 18.700 Novinho da Silva Em concessionária Não 2014 Novinho da Silva Ou seja, o preço que ele era em 2014 Dá um voltinha com ele, pessoal Só que vai estar calor Aqui tá a chave dele Tá? Deixa eu abrir a janela aqui Pra ensinar o morro Muito simples de usar Tá legal? A concessionária Como eu falei Não tá funcionando Fazer o que, né? Uma voltinha com ele Tá aqui do lado do D27 Lá tá o Maserati Quatro cilindros Muito econômico 35 na rodovia Maravilha, viu? Muito bom mesmo Deixa eu ver a janela de trás melhor Pra não fazer tanto barulho Vento aí pra vocês Linha 24 É, não é aquela coisa, né? É só quatro cilindros Um carro econômico Quase, quase Igual ao Toyota Yaris Não sei se tem no Brasil Esse carro Mas o Yaris É muito econômico também Como esse aqui E não é tão confortável Tá legal? Já são os bancos mais duros Suspensão mais dura Você sente tudo na rua Esse aqui eu tô sentindo Que é um carro confortável Dá pra você fazer Uma viagem larga com ele Carro muito bom, cara Se você vai fazer O Uber Ou se você vai fazer O Lyft Também Tá legal? Eu falei mesmo 24, né? 24 Então, carro muito bom pra isso aí Por quê? É econômico É confortável Tá legal? Quatro portas 2014 Sem problema Pega trabalho com o Lyft Tá legal? Pessoal Vamos pro estado de Connecticut Não dê bobeira Ele ficar indo Pra outros estados não Tá legal? Massachusetts Não tão dando licença E tô escutando também Que o que eles tão fazendo Agora em Massachusetts É que o policial agora Tem direito de Te perguntar Por documentos Tá legal? Então Fim de história O negócio não é pra ir Uma Massachusetts E na Florida também Você não consegue Sua licença de motorista Quer trabalhar com Sua licença Pra fazer o que seja É Connecticut Deixa eu fechar a janela aqui O carro tá bacana, pessoal Saca a luz do motor ligado ali Deve ser por causa do Ar-condicionado Não sei Eu não sou mecânico Só sei testar E ver se tá bom É isso aí Vamos ver o carro boa aqui Ver o que tem aqui embaixo E falar Antes gosta esse carro, cara Eu não sei Tá bacana? Olha só o espaço aí Pros seus passageiros Ou pra sua família mesmo Tá legal? Esse carro aqui você pode usar Pra Já sabe, né, cara Pra várias coisas Se eu fazer dinheiro Os pneus estão bons Vamos ver o motorzinho dele aí EcoTech Olha o 530 Legal Tá? Como vocês veem, cara Tá novinho, novinho, novinho Nada de milhas É isso aí É isso que ele vale Aqui no leilão Se a pessoa notar que o ar-condicionado tá ruim Vai pagar no máximo por ele Sete mil Talvez sete quinhentos Porque vai ter uns loucos do lado ali Você nunca sabe, né Mas olha aí, cara 32 mil milhas Muito legal Vou abrir aqui atrás Tem que ter uma redinha aqui Pra você colocar suas bolsas de compra aqui dentro Pra não correr tudo por todo lado Tem a sua roda reserva aí Novinha Nunca foi usada Limpinho, cara O carro foi bem cuidado, viu Olha o tamanho desse porta-mala aí, cara Pegar pessoal no aeroporto Essa é só uma ideia, tá legal? Esse carro pode ser usado pra família também Tranquilamente Tá bom? Depois que esteja o ar-condicionado arrumado Os pneus da Firestone O carro tá legal, pessoal Aprovado, tá bonito O ar-condicionado tá ruim Só isso, praticamente, tá bom? É isso aí, pessoal Fica com Deus Obrigado por compartilhar Deixa seu joinha E inscrever-se, tá bom? A gente conversa na próxima Vou continuar mostrando mais carros pra vocês aqui Mas esse carro me pediram muito Falaram que é um carro que Vocês realmente gostam no Brasil, tá bom? Então Pra vocês eu trouxe ele Fica com Deus, pessoal Até a próxima Tchau, tchau